Bom dia! Bom dia! Você é o nosso correspondente na Grécia? Não, é quase! Nas franjas da Europa, em Lisboa. Estou vendo que é uma cruz, não é ortodoxa, não. Não, não, é um cenário de Manhattan Connection que eu arrumei no quarto, você viu, né? Eu vi, bom, Manhattan Connection tem umas janelonas com uma vista boa. Eles têm um painel falso, mas a vista é boa. O meu painel é falso, a vista é razoável. Então, não, não estou na Grécia, mas aqui é como se nada passasse, então... Bom, ainda bem, né? Porque o Portugal, segundo todas as previsões, seria o primeiro país a se espatifar no chão em caso de vitória do não no referendo grego e, por enquanto, ninguém está caindo tudo, mas sem um grande... sem pânico. Diogo, a gente escreveu lá atrás já faz algum tempo que o mercado já precificou a saída da Grécia. Essa é a verdade. É evidente que é um trauma, mas é um trauma já previsto, né? O mercado já precificou e outra parte do mercado até preferiria que puxasse o carro, né? Ou que fosse... Eu, inclusive, você também, a gente preferiria que a Grécia tomasse o próprio rumo, já que errou duas vezes. Errou a primeira vez elegendo o Tsipras, errou ontem de novo, dando um não à União Europeia, que é um terror. A União Europeia faz erro atrás de erro. Mas é... Mas existe e você tem de seguir determinadas regras, né? O primeiro erro foi a adoção do euro. Vamos começar lá atrás. Olha, eles erraram... Eles têm errado há 15 anos. Mas é caro demais para a Grécia sair. Não, não... O euro é aquele... Foi um erro no início, mas é um erro do qual não se pode sair. Agora, o fato é que a Itália fez boa parte da lição de casa, Portugal, Espanha, Irlanda, Irlanda, e todos saindo da crise. A Grécia não fez nada. Elegeu uma gente horrorosa. Recebeu dezenas, centenas de bilhões de euros. Já. Exato. Exato. Fundo perdido, porque isso não vai ser devolvido nunca. Não vai ser devolvido nunca. O sujeito foi a Bruxelas enganar explicitamente os líderes europeus, o tal de Tsipras. É uma gente não confiável. É uma gente que lida com a carta geopolítica. É uma chantagem agora. A Grécia quer fazer uma chantagem com a Europa. Eu espero que a Europa não ceda aos argumentos. Eu acho que vai ceder porque vai haver uma aproximação. O Tsipras traiu a Europa, agora traiu o ministro das Finanças dele. Deu um chute no sujeito. Embora exista essa ficção de que ele foi... de que ele renunciou, é claramente uma demissão. Porque ele chegou lá com uma carta na mão. Uma cabeça. Ele tinha que entregar uma cabeça. Ele tinha que entregar a cabeça do sujeito. Eu não sei até que ponto vai colar, porque ontem já se falava, já se sabia. Já se sabia. Na França, por exemplo, já se sabia que ele ia fazer isso, que ele ia demitir o ministro da Fazenda, como se fosse alguma coisa que fizesse muita diferença nessa altura. ele disse que as negociações... Ele está enganando o povo dele, dizendo que as negociações não começaram. A verdade é essa. Hoje vai ter o encontro da América e o Holanda em Paris. Até isso, até esse sentimento de emergência não existe. Eles vão se encontrar hoje à noite. Hoje à noite, exatamente. Um jantar que está marcado para amanhã. É, o encontro dos... Agora sim, o Mário Draghi, obviamente, tem questões financeiras que têm de ser resolvidas imediatamente, de emergência. Os bancos gregos estão... A bancarrota, eles têm dinheiro, eles calculam ter reservas de 40 euros para cada habitante da Grécia. Os bancos gregos. Então... A verdade, Diogo, é que, assim, fazendo... Distanciando um pouco do... da Grécia. É preciso acabar com essa história? Porque, veja, nós somos democratas, somos pela democracia, não há nada melhor que a democracia, porque tudo é pior, né? Para falar, citar, acho que o velho bom Churchill. Mas o fato é que o povo vota errado. muitas vezes. É, nesse caso, votou duas vezes, sim, Felipe. Bom, a gente votou quatro. A gente votou quatro vezes errado. O povo vota errado. Por quê? Porque o povo vota, evidentemente, com o seu microcosmo. Ele não tem o macrocosmo. É, não. Os gregos têm toda razão de estar furiosos com as críticas na Europa. É que eles não contam todos os erros que foram cometidos antes, né? Antes. É óbvio que o povo está sacrificado, a população está sacrificada, mas é um sacrifício que foi em vão porque os governantes não fizeram o correto, né? Foram tocando com a barriga. Então, enfim... O populismo sempre rende, nessas horas. O populismo sempre rende. E é nesses momentos de desespero que ele se torna realmente perigoso. Eu espero que o grego seja esperto o suficiente para saber que a vitória tem de ser explorada só até certo ponto. A partir de certo ponto, ela vai virar... Eu acho que aí... Eu acho que aí entrou várias coisas. Inclusive, assim, as populações dos outros países da Zona Euro, existem as pressões políticas. Você pode imaginar também a pressão sobre a Merkel, a população alemã que está pagando. Principalmente os alemães estão pagando. Imagina os italianos que fizeram os cinco anos de... A ajuda à Grécia já computada como débito. Claro, claro. Eles já consideravam isso como um dinheiro perdido. Imagina Portugal tudo o que fez. Você tem Portugal. Portugal sofreu... Agora, Itália e Portugal, Irlanda e Espanha. Imagina. E agora vem a Grécia que consegue tudo de um lado. É impossível. É impossível. Ocorreu uma situação... Eles vão ter de fazer uma conta de chegada. É muito provável a essa altura que o grego consiga algum tipo de acordo para permanecer na União Europeia. Infelizmente. Eu acho que é o fim. A nossa vida é o contrário. mas... Eu tendo a crer que eles vão ficar... A solução momentânea vai ser colocá-los não exatamente para fora, mas uma espécie de limpo. Como a Dilma Rousseff colocou... Eu acho que a Grécia a Grécia, na verdade, tem muito a mostrar o Brasil, né? O que está acontecendo na Grécia. Não, não. Mas esse caminho aí vai ser perseguido, eu tenho certeza, vai ser perseguido pela Dilma, antes da queda. É, isso aí. Vai jogar tudo para o alto e vai falar, vem aqui, mercadente, assume o Ministério da Fazenda, faz bobagem se você quiser fazer. Eu acho que eles vão tentar essa última catada. Por isso mesmo, a saída dela tem de ser rápida. Eu acho, eu sinceramente, não querendo bancar o alarmista, eu concordo plenamente com você. Eu acho que se a saída da Dilma não for rápida, a gente pode ter um desastre econômico monumental, muito maior do que a gente está dizendo, em função do populismo. Aparentemente, tudo o que nós dissemos fazia, fez sentido agora, nos últimos dias, e toda articulação que havia nos bastidores entre PMDB e PSDB e o resto da oposição para derrubar a Dilma, para eles ter chegado em alguma espécie de consenso, esse consenso é a mulher tem que sair. Eles ainda não definiram exatamente quem, se o Michel Temer assume ou não. Essa é a discussão. Essa é a única discussão. É óbvio que, eu digo óbvio para mim, eu imagino para você também, a gente nem conversou sobre isso, que novas eleições seriam a solução mais limpa. Eu acho que... É a mais improvável. Eu acho a mais improvável e olhando a história do Brasil, eu acho um pouco, pode ser um pouco traumático, porque... Não vai... Não pode dar afeição de que foi um golpe. É bom, eleições nunca são um golpe, então, por isso mesmo, novas eleições... É, não sei. Lula candidato, sei lá, a gente teria uma... Ele pode ser candidato da prisão? Eu acho que não vão prender ele antes das eleições. Eu acho que tem uma questão, eu acho que tem uma questão política aí que está sendo discutida aí. Eu acho que a questão sempre continua sendo... Não, vai, a saída vai ser o tema. A saída... A questão, eu acho que... O Serra já está falando com o ministro. Eu acho que é reeleição. A questão ainda continua sendo reeleição, esses caras estão olhando lá para 2018, eu acho que agora... Evidentemente que existe a pressão do PSDB, assim, ah, então vamos sair pela... A gente quer novas eleições, ou o Aécio Assur. Não, o Aécio, imagina. Mas tudo isso... mas tudo isso eu acho que é... Eu acho que vai ser o Temer. O que me preocupa um pouco sempre no Brasil é essa discussão apressada de parlamentarismo. A gente já teve uma história dessa lá atrás. Não, isso não vai colar. O Brasil não é um país parlamentarista. Não vai colar. Isso é tudo uma história... Isso sim parece golpe como na época do Jango. Claro, não vai colar isso. A esquerda começa a jogar com essa carta de golpe, não evitar... A gente vai ser afastada. Tem que ser afastada rápido antes de provocar mais danos. Jogou. O Temer vai assumir, infelizmente, não teremos novas eleições, a gente não vai poder refazer do zero essa questão, e o Temer vai ter de fazer um acordo colocando todo mundo junto. Exato. Que é o que ele vinha procurando fazer nos bastidores até que o processo acelerou. E é a melhor pessoa para fazer isso, eu acho. Mais bem colocada, eu quero dizer. Ele tem dois problemas. Ele tem a questão da reeleição que precisa ver como é que vai fazer, que ele não quer abrir mão disso. mas eu acho até que o PSDB em algum momento tudo bem, não vai deixar de barato, enfim, não vai impedir que ele possa ser. Não, inclusive porque ele é inelegível, a presidente, o Michel Temer. É, depende de como o Brasil vai, tudo é um pouco... Mesmo que o Brasil fosse bem, o Michel Temer na televisão, ele não tem a menor chance de ser eleito presidente. A questão principal é dentro do partido dele, ele tem o Renan Calheiros, que é um cara chato, o Eduardo Cunha, que é um sujeito meio maluco. E tem a Lava Jato, né? Tem a Lava Jato. Todo mundo com a corda no pescoço. A esperança dessa gente toda que está implicada na Lava Jato, mas que não é do PT, é que evidentemente, havendo o impeachment, esfria, lógico que esfria. Lógico que esfria. Vamos ficar nós dois, como dois idiotas aqui. Nós, nós. Prende, prende, prende esse, prende aquele, prende o Renan, prende o Eduardo Cunha, prende todo o PT. Nós vamos ficar como dois cartões aqui. É o nosso papel. Lógico, o resto do nosso papel é a nossa convicção também, mas o resto da turma vai ficar... É óbvio que vai esfriar toda a presença. É o nosso papel e a nossa convicção, porque tanto eu quanto você, a gente não consegue assumir outros papéis que não sejam ligados às nossas convicções, infelizmente. É. Infelizmente, de um certo ponto de vista. Agora, o fato é que, voltando à Grécia, brasileiros aprendam a saída populista sempre a pior. Não tem jeito. Foi o que nós fizemos, né? Foi o que nós fizemos. A gente já devia ter aprendido, na verdade. A gente não precisa da Grécia. A gente dá exemplo à Grécia. A Grécia deveria ter dois gregos agora falando, olhem o Brasil, vejam o exemplo do Brasil. Bom, eles falaram da Argentina, que a Argentina sempre consegue ser pior do que nós. excepto o futebol. Eles continuam, eles continuam, a Argentina consegue sempre ser pior do que nós, mas, curiosamente, eles vivem sempre melhor do que nós. É estranho. É estranho. Tem alguma coisa que não funciona. Não sei o que é, mas é verdade. Bom, boa continuação, boa viagem. Obrigado. Eu vou trabalhar aqui, depois você vai me substituir nas férias também. então... Quando eu faço alguma coisa aí, quando eu consigo... Eu sei, eu sei. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, Felipe. Obrigado.